Ed Harris, um policial perdidamente apaixonado. Você é tão bonita. Adeline Stowe, uma mulher atormentada pelo marido. Livre-se do desgraçado. Você tem razão, eu quero me livrar dele. Para viver esse ardente romance, eles são capazes de tudo. A Lua dos Amantes, filme inédito. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Super Cine.